Olá, eu sou o professor Sérgio Metti Morgambessa e este é o canal Solução Educar Praem. A aula de hoje será sobre Introdução à Geometria no Plano. Boa aula! Geometria é a área da matemática que estuda as formas, tamanhos, posições e propriedades dos objetos no espaço. Sua definição vai além dos conceitos teóricos, influenciando diretamente nosso cotidiano. Na prática, a geometria é essencial em diversas áreas, como arquitetura, engenharia, design, cartografia e até mesmo em atividades simples, como arrumar uma sala ou construir um imóvel. Ela permite a criação de projetos precisos e funcionais, garantindo segurança e eficiência em construções e obras. Além disso, a geometria é fundamental na solução de problemas do mundo real, como calcular a área de terrenos, determinar trajetórias de movimento e projetar estruturas complexas. Assim, compreender os princípios básicos da geometria não apenas enriquece nosso conhecimento matemático, mas também facilita a nossa interação e compreensão do ambiente ao nosso redor. Ponto, linha e plano são conceitos fundamentais na geometria. Um ponto é uma localização sem dimensão, representada por uma simples marca. Uma linha é uma coleção de pontos infinitamente próximos, sem largura ou espessura, estendendo-se indefinidamente em ambas as direções. Já um plano é uma superfície bidimensional, que se estende infinitamente em todas as direções e contém infinitamente muitas linhas. As características básicas desses elementos são essenciais para a compreensão da geometria. Um ponto não possui dimensões, apenas posição. Uma linha é formada por uma sequência infinita de pontos alinhados. Um plano é uma superfície que se estende infinitamente em duas dimensões e contém infinitamente muitas linhas. Esses conceitos básicos são fundamentais para a construção de figuras geométricas mais complexas e para a compreensão da geometria no espaço. As coordenadas e o sistema de coordenadas cartesianas são ferramentas fundamentais na geometria. No sistema cartesiano, pontos no plano são representados por pares ordenados de números, conhecidos como coordenadas cartesianas. O eixo horizontal é chamado de eixo X e o eixo vertical é chamado de eixo Y. O ponto de interseção dos dois eixos é chamado de origem. Para identificar um ponto no plano usando coordenadas cartesianas, contamos a distância do ponto até o eixo X horizontal e do ponto até o eixo Y vertical. Por exemplo, um ponto com coordenadas 3 e 4 tem 3 unidades de distância ao longo do eixo X e 4 unidades de distância ao longo do eixo Y, a partir da origem. Essas coordenadas fornecem uma maneira precisa de localizar qualquer ponto no plano cartesiano. A distância entre dois pontos no sistema de coordenadas cartesianas é uma medida da extensão do segmento de reta que conecta estes dois pontos. Para calcular essa distância, usamos a fórmula da distância entre dois pontos, que é baseada no teorema de Pitágoras, do triângulo retângulo. Se os pontos têm coordenadas X1, Y1 e X2, Y2, a distância entre eles é dada pela fórmula da raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das posições. Essa fórmula nos permite determinar a distância entre quaisquer dois pontos no plano cartesiano, fornecendo uma ferramenta poderosa para resolver problemas geométricos e calcular distâncias em várias situações, como na medição de distâncias entre cidades em um mapa ou na determinação do comprimento de um segmento de reta. Os segmentos de reta são partes de retas limitadas por dois pontos distintos. No sistema de coordenadas cartesianas, os segmentos de reta podem ser representados por pares ordenados de números que indicam as coordenadas dos pontos inicial e final do segmento. As propriedades dos segmentos de reta incluem seu comprimento, que pode ser calculado usando a fórmula da distância entre dois pontos. Além disso, os segmentos de reta podem ser paralelos, perpendiculares ou oblíquos em relação aos eixos coordenados. Eles também podem ser divididos em partes iguais por meio de construções geométricas ou por proporções dos seus comprimentos. Compreender as propriedades dos segmentos de reta é fundamental para resolver problemas geométricos e para a construção de figuras no plano cartesiano. As retas no plano cartesiano são representadas por conjuntos infinitos de pontos que se estendem indefinidamente em ambas as direções. Suas características incluem inclinação e interceptação nos eixos X e Y. As retas podem ser classificadas como paralelas quando não se cruzam em nenhum ponto, concorrentes quando se cruzam em um ponto, ou perpendiculares, quando sendo concorrentes também formam ângulos retos entre si. A interseção entre duas retas pode resultar em nenhum ponto, retas paralelas, um ponto, retas concorrentes, ou múltiplos pontos, como no caso de retas oblíquas. As propriedades das interseções incluem a conservação dos ângulos, a simetria e a formação de ângulos complementares ou suplementares, dependendo da orientação das retas. Compreender essas características e propriedades é essencial para resolver problemas geométricos e analisar relações entre figuras no plano cartesiano. Os ângulos são formados pela interseção de duas retas ou segmentos de reta em um ponto comum, chamado de vértice. Eles são classificados de acordo com sua medida em relação a um ângulo de referência. Um ângulo é agudo se sua medida é menor que 90 graus, obtuso se sua medida está entre 90 e 180 graus, reto se sua medida é exatamente 90 graus, raso se sua medida é exatamente 180 graus, e completo se sua medida é exatamente 360 graus, uma volta inteira no círculo. A medida dos ângulos é comumente expressa em graus. uma unidade de medida angular, que representa 1 sobre 360 da medida de uma volta completa em torno de um ponto. Isso daí vem lá dos antigos babilônios. É interessante isso. É uma medida que tem milênios e mais milênios. Polígonos são figuras geométricas, planas, formadas por segmentos de reta, chamado de lados. Eles são classificados de acordo com o número de lados e ângulos. Triângulos têm três lados, quadriláteros têm quatro lados, pentágonos têm cinco lados, e assim por diante. As propriedades básicas dos polígonos incluem a soma dos ângulos internos, que é igual a n menos 2 vezes 180 graus, onde n é o número de lados. Outras propriedades variam de acordo com o tipo de polígono, como os diferentes tipos de triângulo, equilátero, isóscere, escaleno, e os quadriláteros, retângulos, quadrados, losangos, trapézios, etc. A área e o perímetro são medidas importantes em figuras geométricas planas. O perímetro é a soma dos comprimentos dos lados de uma figura, enquanto a área é a medida da região interna da figura. As fórmulas para calcular o perímetro e a área variam de acordo com o tipo de figura. Por exemplo, para um quadrado, o perímetro é dado por 4 vezes o comprimento do lado. Os lados são iguais. Enquanto a área é o lado ao quadrado. Para um retângulo, o perímetro é 2 vezes a soma do comprimento e largura. E a área é o produto do comprimento vezes a largura. Para um círculo, o perímetro é dado por 2 vezes π vezes o raio. E a área é π vezes o raio ao quadrado. Essas fórmulas são essenciais para resolver problemas de geometria e calcular medidas em figuras planas. Eu sou o professor Sérgio, e esse é o canal Solução Educar Prime. Olhe nas nossas outras aulas sobre matemática e outros assuntos. Não esqueça de deixar o seu like e se não está inscrito no canal, se inscrever para assim poder ter acesso imediato às nossas novas aulas que estão vindo por aí. Até logo. Allá no seniors do tanto, Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti